Que solinha é esse rapaz? Mais um do Vaqueira aí ó, haha, joga pra cima meu véi Pau meu filho Bora meu parceiro Guilherme Remix, do Ser Men, tamo junto Eu conheci uma novinha que saia da balada Me pediu uma carona, disse que tava cansada Foi dando em cima de mim, me chamando de gostoso Passou a noite comigo e já me pediu enamor Ela falou que quer namorar, não dá Pra esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu barro te empresta Estourou Juninho Divulgações, meu parceiro René Alto, meu parceiro Jônio Abreu Eu conheci uma novinha que saia da balada Me pediu uma carona, disse que tava cansada Foi dando em cima de mim, me chamando de gostoso Passou a noite comigo e já me pediu enamor Ela falou que quer namorar, não dá Pra esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu barro te empresta Vem lá É sucesso, meu filho É pra tocar no paredão Apaixonar os corações aí E seja o Zé Henrique Vaqueiro, o pipoco das aquejadas E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem direito E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte Me deixa confidencial E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Mas amor tem que ser vivido Bora meu parceiro Henrique C10 Tamo junto Divulgo Vaqueiro e Pai Voizinho C10 Falando de amor Falando de amor Falando de amor Bora Wesley C10 Rapaz E todo mundo tá desconfiando E que a gente se encontra em segredo E só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E ninguém precisa saber Mas amor tem que ser vivido O paixão O paixão malada A casa do caral da casa do caralho Com seu jeitinho de princesa Você só me iludiu Vá pra puta que pariu Essa é nossa Essa é nossa Bora meu parceiro Brasil na terra Bora meu compositor Eu sou o Alas Estamos junto Era pra sempre E mais você brincou O amor que eu sentia E de repente se acabou Não deu valor Só me usou E agora quer voltar Mas seu jogo De ilusão Eu já sei jogar Meu coração não é otário Para te aceitar mais E vá pra casa do caralho Do seu jeitinho de princesa Você só me iludiu Vá pra puta que pariu Meu coração não é otário Meu coração não é otário Para te aceitar mais Olha que vai pra casa do caralho Do seu jeitinho de princesa Você só me iludiu Vá pra puta que pariu Sucesso do meu parceiro Tassiço da cordão Isso é José Com aquele pipoco Das aquejara Salão de amor Jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que inferam em meu coração Lembrei de você Eu lembrei de você Mas eu lembrei da nossa história De todo nosso amor De quando eu era um raqueiro Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Eu lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado De farrar, de curtir Daria uma fortuna Só pra ter você pra mim Eu tô com saudade Do teu cheiro, teu calor Vim te deitar na tua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro, teu calor Vim te deitar na tua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Bora Wesley CD Rapaz, tamo junto Guilherme Remix Meu parceiro vem dez teclas É show do ré Jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que feram em meu coração Lembrei de você Eu lembrei de você Mas eu lembrei da nossa história De todo nosso amor De quando eu era um raqueiro Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Eu lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado Tem pra rádio curtir Daria uma fortuna Só pra ter você pra mim Eu tô com saudade Do teu cheiro, teu calor Vim te deitar na tua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro, teu calor Vim te deitar na tua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro, ostentação Vai morrer apaixonado Pode minha parceira Lorena Machado É show no ré Meu parceiro Luciano Mendes É show no ré